O prêmio principal, o valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números hoje na Loto Mania é de R$ 6.779.834,79. Tudo pronto? Bolas posicionadas, apostas em mãos, boa sorte para você. Vamos começar. Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 01 a 00. O sorteio da Loto Mania já começou. O primeiro número está na tela, bola azul número 65. Azul 65. Bola preta número 27. Preta 27. Loto Mania agora com três sorteios semanais, as segundas, quartas e sextas. Bola rosa número 56. Rosa 56. Você acompanhando cada detalhe dos sorteios das Loterias Caixa. Bola verde número 53. Verde 53. Mais uma bola na tela. Branca número 90. Branca 90. Foram sorteados cinco números. Faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola laranja número 19. Laranja 19. O globo girando, você chamando a sorte chegando. Bola vermelha número 71. Vermelha 71. Já acompanhamos os sorteios da Quina, da Loto Fácil. Agora você conferindo, Loto Mania. Bola preta número 77. Preta 77. Lembrando que na sequência tem Super 7. O último sorteio desta segunda-feira. Bola laranja número 49. Laranja 49. Como é que você está indo? Está marcando? Vamos seguir sorteando. Bola verde número 63. Verde 63. Você tem muitas chances de ganhar. Ainda faltam dez números. Bola laranja número 89. Laranja 89. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Todas as noites milhões em prêmios para você nas loterias caixa. Bola cinza número 78. Cinza 78. Mais uma bola chegando. Cinza 98. Bola cinza número 98. Calma, você ainda tem chances. Bola cinza número 28. Cinza 28. Agora faltam apenas cinco números. Bola vermelha 81. Bola vermelha número 81. Está com sorte? Está marcando? Pode chamar que a sorte vem. Bola rosa número 76. Rosa 76. Na lotomania você ganha com zero acerto. Ganha também a partir de 15 acertos. Fique de olho na sua aposta. Bola rosa número 66. Rosa 66. Falta pouco, falta muito pouco. Bola verde número 13. Verde 13. E agora o vigésimo e último número da lotomania. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vamos confirmar as 20 dezenas sorteadas no concurso 2.239 da lotomania. Confira comigo, os números sorteados foram 65, 27, 56, 53, 90, 19, 71, 77. 49, 63, 89, 11, 78, 98, 28, 81, 76, 66, 13 e 22. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. Era o que você esperava. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. Loterias.caixa.gov.br Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa.